Ciudad Juarez Este é o nome do lugar conhecido como a capital mundial do assassinato A impressão aqui é que a rotina dos moradores é atravessada por constantes crimes Um cotidiano acompanhado pela Agence France Press Fotógrafos e videomakers registraram um dia da cidade para o projeto 24 Horas no México A Sombra da Violência No último dia 22 de novembro, homens e mulheres, todos mexicanos Captaram com suas câmeras cenas de um país que já registrou mais de 250 mil assassinatos Desde que o governo lançou uma ofensiva militar contra o tráfico de drogas em 2006 Mas são os moradores locais quem verdadeiramente experimentam a violência de cada dia Toda vida tem sido violência, com diferentes grupos confrontando o outro Mas violência sempre existiu no México Existem tantos assassinatos, então acredito que todos nós, cidadãos, deveríamos nos unir Para não recriar essa loucura que podemos ter aqui na cidade Em Ciudad Juarez, vizinha da cidade americana de El Paso, no Texas, tudo é extremo O clima desértico de Chihuahua, a falta de água e, claro, a violência As fotografias com frequência publicadas em tabloides mexicanos Ganham espaço em uma sessão macabra chamada Nota Vermelha De acordo com uma das fotojornalistas que trabalhou no projeto Estar na cidade é estar em contato constante com a morte e a dor Estar na cidade é estar em contato constante com a morte e a dor Oаз tomado ela é estar em contato constante com a morte e a dor Uma das fotojornalistas que procuro que conhecia Essências�